Bem, pessoal, vamos de XRP, que tá migrando pra banda superior do canal de Keltner. Ontem ela ficou maluca, chegou a subir mais de 6%, fez a máxima em 0.3731. O topo do pavio superior ficou bem acima da mediana. O corpo real ainda não criou um desenho inteiro pra cima da mediana, mas as três linhas do canal de Keltner voltaram a emborcar pra cima. Muito shortado, achou que isso aqui era uma canaleta virtual de baixa, que isso aqui ia ceder, ia perder a base da nossa cunha triangular. Eu reportei aqui no canal há mais de 5 análises atrás que a gente tava respeitando essa grande cunha triangular, cujo desenho começou em maio de 22, em maio desse ano, e que a gente havia estressado uma, duas, três vezes novamente a base dessa cunha triangular lá na esteira do crash da FTX, 9 de novembro foi o dia seguinte à suspensão de saques. A gente ficou aqui namorando a base dessa cunha triangular e agora tá na hora de voltar a estressar. Não só a mediana a gente tá superando hoje, não só a nuvem, mas também eventualmente a aresta superior na altura de 0.45. Uma movimentação muito interessante. Na projeção, a nebulosidade avermelhada começou a estreitar, o que indicia que os compradores estão retomando o controle da XRP. Daqui a pouco eu volto com Binance Coin, com CHZ, Avax. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.